Oi pessoal, sou Marcelo Copelo, direto de Pernambuco. Atrás de mim, o Rio São Francisco, ao meu lado, o Ricardo Henrique, zenólogo da Rio Sol. Ricardo, obrigado por essa visita maravilhosa, conhecer o projeto. Nada, nós é que agradecemos a sua vinda aqui ao projeto. E, bom, acho que todo mundo, a pergunta que todos fazem é como é que vocês fazem duas colitas ao ano? Bom, na verdade, para quem não conhece, digamos assim, a região e o projeto, ou o vinho no trópico, às vezes é um pouco difícil de entender, mas na verdade é bem simples. Resume-se muito a dois números, a 120 e 60. O que é que é os 120 e os 60? Digamos que é os 60 dias que a planta tem de repouso, ou seja, através de estudos a gente sabe que ela leva mais ou menos 60 dias a fazer, a acumular energia que lhe permita fazer um novo ciclo de vínima, e depois, a partir do momento em que ela é podada, ao fim desses 60 dias, ela leva em média mais ou menos os tais 120 dias até à produção. Então, se juntarmos os tais 120 com mais 60, 180 por 2, 360. Então, permite-nos exatamente fazer os dois ciclos pelo ano. Como temos temperatura média alta, como temos água disponível do Rio de São Francisco, e como temos condições climatéricas boas, ou seja, a ausência de chuva, então conseguimos produzir durante todo o ano. E isso escalonado pelo rodízio que fazemos através de irrigação com as várias áreas, permite então que a gente, na mesma área, colhe duas vezes ao ano, mas intercalar entre elas, colhendo durante todo o ano mesmo. E você consegue otimizar muitos recursos, assim, né? Você estava me dizendo. As suas equipes são especializadas, porque ele colhe o ano inteiro, e a outra equipe é poda o ano inteiro, e assim por diante. Sim. Enquanto que nas outras regiões, sejam elas Velho Mundo ou Novo Mundo, estão muito, digamos assim, voltadas para a sazonalidade, ou seja, tem uma época que toda a gente está a podar, tem uma época que toda a gente está a fazer o mesmo trato cultural na vinha. Aqui, o meu podador ou a minha equipa de poda, poda durante todo o ano. Quem está a fazer enxertias, faz enxertias todo o ano. Quem colhe, colhe durante todo o ano. Então, acaba por se ficar mais especializado e acaba por ter muito mais rendimento do que se estivesse intercalando com outras tarefas. Você estava me dizendo que você se identifica mais com a região aqui, com o Alentejo, por exemplo, do que com os vinhos tropicais de Bali, Tailândia, Índia. Por que isso? O processo difere? Como é? Porque aqui, mesmo sendo próximo do Equador, na verdade, nós estamos numa região que já é considerada como sendo semiárida. A Catim, o Val de São Francisco, é considerado como sendo semiárida. Então, todas as outras regiões que ficam próximas do Equador ou tropicais que elaboram vinho, seja Bali, a Índia, até mesmo Venezuela, elas são tropicais, mas têm sempre uma época que é chuvosa. Ou seja, eles não têm como fugir disso. Elaboram vinho, mas fora da época chuvosa. Nós, como não temos essa época chuvosa, produzimos sempre durante, digamos assim, a seca. Ou seja, a seca é quase 12 meses durante o ano. Então, temos um clima e uma característica de Terroam muito mais similar com climas mais quentes e secos, como o caso do Alentejo e alguns climas até mesmo da América do Sul, do que propriamente com os nossos colegas que fazem vinhos tropicais. Aliás, interessante. Existe o chamado vinho tropical. É até uma associação. E a gente inclui Brasil, Venezuela, me ajuda aqui, Tailândia, Bali, Índia. A Guiana também participa em alguns eventos. E existem também alguns experimentos na zona tropical também de África. Isso, Indonésia, alguma coisa assim? Sim, Indonésia, Bali. Também existem vinhedos numa parte da Polinésia. Uma coisa muito pequena, mas também existem esses experimentos. E eles também costumam estar presentes quando é os simpósios. Mas é tudo exatamente isso. Muito próximo, tropicais, mas muito próximo... Sabiam disso? Vinho em Bali? Bom, faça umas férias, viagem anológica, vá para Bali e visitar Vinhedo. Bom, boa desculpa, né? E outra novidade. Em abril agora está saindo a IP de vocês. Sim. Em princípio, se estiver dentro do cronograma, é que até mais ou menos abril, meio do ano, mais tardar, será a indicação de procedência dos vinhos do Valsam. Outra curiosidade. Quando vocês compram um vinho daqui com a safra 2015, pode ser de duas escolhas diferentes nessa mistura. É. Na verdade é um pouco estranho dizer isso, mas era o que eu lhe estava a dizer ontem. Eu posso ter dentro da mesma garrafa, por exemplo, uma safra 2015, um lote que foi colhido a 1 de janeiro de 2015, e um lote de vinho que foi colhido a 31 de dezembro de 2015. Então pode ter até quase um ano de diferença de lotes dentro da mesma garrafa. Aquilo que a gente tenta é exatamente padronizar e homogenizar a qualidade do vinho como um todo durante todo o ano. Outro aspecto importante da região aqui é que o ano turismo cresceu muito. Você está recebendo quantos turistas por ano agora? O ano passado a gente deve ter fechado mais ou menos na faixa de 7500 turistas. Muitos turistas que vêm exatamente não é já aquele turista que vem por acaso, ou seja, que passou aqui e quer conhecer. Não, já são muitos turistas que vêm efetivamente para conhecer as vinho e gostar. Vão ver a novela e tal e querem ver em loco. Exatamente. Tem passeio de rio, passeio aqui pelo rio. Tem passeio de barco. Tem degustação, é. Comparagem nas ilhas para tomar banho. E também a parte de almoço, se a pessoa decidir que quer almoçar também aqui na estação. Ou seja, temos um pacote que ocupa desde duas a três horas, seja no horário da manhã ou horário da tarde, a vez do dia inteiro, já com o transfer incluso do hotel para a vinícola. E olha, a paisagem é a única. Você vai ver vinhedo, ao lado e coqueiro, mangueira e uma siriama passeando. Obrigado. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor.